Considerado um dos melhores times de vôlei de Mato Grosso, o colégio Isaac Newton aqui da capital está recrutando atletas para compor seu elenco para o próximo ano. Lucas desde criança jogava vôlei na escola onde estudava em Rondonópolis. O sonho do garoto era vir jogar em times da capital, mas o que os pais queriam mesmo era que Lucas estudasse. O processo seletivo desta unidade particular de ensino proporcionou a realização do sonho do Lucas e dos pais também. No começo do ano passado eu fiquei sabendo da seletiva que está sendo realizada aqui no colégio. Aí eu disponibilizei de Rondonópolis, vim de para cá e fiz a seletiva. Acabei passando e passei para o campeonato brasileiro que teve em Saquarema. Em Saquarema eu recebi essa proposta que foi uma boa oportunidade para mim de estar ingressando no colégio muito bom, ganhando 100% de bolsa, material gratuito e está fazendo o que eu gosto, que é jogar vôleibol em um time que eu sempre quis estar aqui. Ao todo são mais de 20 atletas com uma história parecida com a do Lucas. Todos eles estudam em um período e no outro treinam. São três horas por dia nesta quadra. Esses atletas bolsistas compõem um dos melhores times de vôlei de Mato Grosso. O time masculino é vice-campeão brasileiro estudantil. Já o feminino carrega o título de campeão brasileiro escolar. Essa equipe nos últimos 10 anos é a que mais ganhou jogos escolares brasileiros e estaduais também, se juntar o masculino e o feminino. Então esse ano nós estamos abrindo algumas vagas para 2019. Os atletas do estado inteiro podem vir, de Cuiabá e do estado todo e até de fora do estado, que podem vir fazer essa seletiva aqui e poder ganhar uma bolsa e treinar junto com eles. O processo de seleção será realizado no dia 30 de novembro. Será apenas um dia, às duas horas da tarde, aqui no ginásio do Colégio Isaac Newton. A inscrição é de graça e deve ser feita com antecedência pelo site. Pelo e-mail seletivavoleysim.com A seletiva nós vamos fazer toda a base de fundamentos com eles e de jogo para ver a qualidade técnica. Voleibol, o cara quando entra na quadra e pega a bola, você vê quem tem o talento para jogar e quem tem condição de melhorar. Então esse é o objetivo de dar essa oportunidade, tanto na categoria B quanto na categoria A. Lembrando que a categoria B é de 12 a 14 anos e a categoria A de 15 a 17. Para todo mundo vir para cá, aproveita essa oportunidade. A CIDADE NO BRASIL